Esse é o painel das letras, onde a gente indica um livro importante que está saindo nas livrarias toda semana. Todo mundo que se importa com segurança pública sabe como é incontornável o debate sobre as prisões. E a biblioteca sobre esse tema ganhou uma adição de peso agora com o livro Submundo, Cadernos de um Penitenciário, de Abdias Nascimento. Você deve conhecer esse nome. O Abdias foi um dos grandes intelectuais do último século. Conhecido como poeta, ensaísta, ator, artista plástico e articulador do movimento negro unificado. Nessas anotações, que são editadas agora pela primeira vez na Zahar, ele conta da época em que esteve preso numa cela no Carandiru, em São Paulo, no começo da década de 40. A acusação era de insubordinação militar. O livro funciona como uma janela para a juventude de Abdias, quando surgiu uma sensibilidade artística e uma determinação ativista que o Brasil veio a conhecer bem depois. Os registros que ele fez no seu cotidiano no cárcere funcionam tanto como denúncia, quanto como poesia das mais sensíveis. É ali na prisão que germinam também alguns ensaios do teatro que Abdias, um grande dramaturgo, usaria em potência total no revolucionário teatro experimental do negro. Como disse a pesquisadora Juliana Borges na análise que ela escreveu para a Folha, o Abdias nota muito à frente do seu tempo os efeitos desumanizadores que o encarceramento pode ter e as frestas de liberdade possíveis para se manter humano num ambiente como esse. É uma leitura importantíssima.